E como que o homem, né, vocês como homens aí que tem esse padrão, como que vocês lidam quando esse encontro planejado e tudo mais não culmina no sexo? Qual a conclusão que vocês tiram? Então, essa que é a questão, porque o que eu acho que a galera entra muito em birra, né, na Red Pill, que é o cara quando ele faz tudo isso, ele espera minimamente que ele tenha sexo. Mas se a mulher recebe tudo isso e ela não tem obrigação de transar com esse cara, não tem, isso é um fato, se ela não quiser, não há nada que faça ela, né, e não deveria ter nada que faça ela transar. Só que o cara pensa assim, porra, vou investir isso tudo e eu tô pagando à vista, mas ele vai receber a prazo, talvez ele receba um dia. Então é uma coisa, é um crediário, vou abrir um crediário aqui e um dia eu vou receber. Então, por isso que a gente fala do contatinho gastronômico e tal, então você, quando eu saio com uma mulher é uma aposta. Ah, eu vou ser a minha melhor versão, eu vou fazer o que eu puder fazer e se ela quiser transar comigo no primeiro ou no segundo encontro, até o segundo, eu vou de boa. Mas assim, depois de três encontros aí ela já tá te usando como contatinho gastronômico, essa é a minha visão, tá? Tem mulheres que falam assim, não, não, só vou, vou me resguardar, porque eu via o podcast com a Pietra, acho que ela foi aqui, né, ela fala, não, eu não quero, eu não vou fazer sexo, eu vou esperar, vou guardar, eu quero casar e tal. Beleza, eu não vou me relacionar com esse perfil feminino, eu preciso, né, eu entendo isso, que o sexo é um valor pra mim e eu não vou querer namorar uma mulher que eu não tenha um sexo bacana. Que você nem conhece, nem sabe como que é e tudo mais. Esse é um ponto muito engraçado também, né, gente, assim, um ponto muito interessante se tocar, porque qual que é o número de encontros, qual que é o, qual que é o, não é, não tem, tipo assim, aquela coisa assim, qual que é o ponto ideal aí, né, da mulher transar e não transar, desculpa falar a palavra, de pagar, de acabar pagando de vagabunda porque transou no primeiro encontro, mas ao mesmo tempo vai ficar segurando sexo que ela também tá afim de fazer com o cara por 10 encontros, né, então essa é uma parada muito, sei lá, na minha visão, muito pessoal, muito difícil de você acertar, acho que tem muito que você falou, tipo a questão de você perceber como tá indo a interação, porque você percebe, mano, se a mina tá afim de transar com você ou não, entendeu, e você percebe se ela tá segurando aquilo por algum motivo ou não. É, é o famoso pular argolinha, eu acho que as mulheres tem que também, o homem tem que fazer a mulher pular algumas argolinhas pra conseguir o relacionamento dele, tem, mas a mulher também, ela tem coisas de valor que ela fala assim, cara, se eu for também entregar a minha sexualidade pra todo mundo a torto e a direito, eu vou, né, eu vou desvalorizar o meu produto. Então assim, ela tem que entender, fala, cara, eu preciso ver qual é, onde que eu tô me metendo, então eu acho que existe uma, assim, o que a galera fica, a galera da Blackpill, né, fica muito chateada que é isso, assim, ah, eu vou pagar o preço dobrado, triplicado por alguma coisa que os outros tiveram de graça lá quando ela tinha 20 e poucos anos, ela dava pra todo mundo de primeira, agora ela tá com 30, eu vou, eu vou ter que pagar o preço cheio, isso é um absurdo, tal, não sei o que. É, bom, isso é uma, pode ser uma crítica, eu acho que, eu acho que existe uma tendência de que se a mulher, ela te vê como um bom prospecto, ela, e ela percebe, você deixa isso muito claro, de que você não tá julgando ela, de que você não vai achar que ela é uma vagabunda, que ela é uma piranha porque ela te deu no primeiro encontro, que ela fique mais tranquila com você e isso aconteça.